Meus amores, tudo bem? Estão afim de comer uma coisinha diferente, facilzinha de fazer? Então eu hoje vou trazer pra vocês uma receita de um bolo salgado que eu aprendi com a minha tia lá de Santos há muitos e muitos anos e é uma receita que a gente adora fazer quando chega uma visita ou quando bate aquela vontade de comer alguma coisinha diferente porque tudo tem em casa, então é fácil e dá pra fazer ainda hoje Então eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês Vou deixar ali as quantidades dos produtos mas também vou deixar a receitinha aqui no box de informações Bora conferir? Pra fazer a massa, então eu vou bater uma xícara de azeite tudo no liquidificador, tá? Ressitinha rapidinha Três ovos Oh meu Deus! Quebra sempre numa vasilha pra não ter perigo de estar estragado, tá? Duas xícaras de leite Eu uso integral, que é o que eu uso aqui em casa Mas pode ser o desnatado E o bom dessa receita é que eu posso fazer com vários recheios, tá? Então duas xícaras de leite Um pacotinho de queijo ralado De 50 gramas E 12 colheres de farinha de trigo Com duas colheres de fermento em pó Vou colocar também uma pitadinha de sal E aí eu vou bater tudo no liquidificador Rapidinho assim, ele fica um creme bem... Fica bem líquido E cuidem do sal, porque como o queijo já é salgado, né? Agora é a hora do barulho Pra rechear eu fiz um molhinho de galinha Botei milho, ervilha e vou colocar um ovo picadinho E eu também tenho que deixar assim sequinho Eu faço com molho, mas deixo o molho mais seco Não tão seco que nem de pastel Mas também não muito molhado Porque senão a massa fica muito molhada, tá? E aí é bom você deixar esfriar um pouquinho Antes de colocar na massa Depois da massa pronta, do molho pronto Então eu vou botar numa forma untada com azeite Metade da massa Vou dar uma espalhadinha Vou colocar o molho E depois eu cubro com o restante da massa O molho a gente pode usar de frango De sardinha, de atum, de legumes, de guisado Então é bem versátil pra quem tá fazendo dieta Pode fazer de legumes Ou até pra quem não gosta de carne, né? Pode fazer com presunto e queijo, tomate Dá pra variar o recheio A massinha usa mesmo E como eu disse, né? Pra diminuir caloria pode usar o leite desnatado Pode usar um queijo light, ralado light E ele é assado, né? Então isso também é bom porque Já fica mais saudável Se fosse frito ou alguma coisa assim Vou levar no forno Daí por uns 40 minutos Quando ele ficar douradinho em cima Aí dá pra desligar E é no fogo baixo, tá? Sempre no fogo baixo Fiz muito molho Mas é bom que ele fica bem recheado E a massa fica bem fofinha E é muito gostoso assim Essa receita Então agora eu venho com o restante da massa E vou espalhando Todo bom Prontinho Agora com uma colher a gente dá uma espalhadinha Só pra deixar ele bonitinho E forno nele Depois eu mostro pra vocês como é que ficou o resultado Então esse é o resultado final da nossa torta salgada Ela sopa por 40 minutos E quando ela começou a ficar douradinha Eu desliguei porque eu não gosto muito queimadinho Mas pode deixar um pouco mais Se vocês gostaram do vídeo Então deixa o seu gostei pra mim Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Beijão E tchau, tchau